Reinaldo Tunês As melhores da MPB Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nos Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos Suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Tenho que subir aos céus Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que subir aos céus Tenho que subir aos céus Tenho que dizer a adeus Tenho que dizer a adeus Dar as costas Caminhar decidido Pela estrada Que ao te dar Vai dar Nem nada, 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 nada Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar Um dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção, mulher, que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Oh mãe, quem dera Ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Por causa da mulher Mudando com Deus Mudando com Deus O super homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Por causa da mulher Mudando com Deus Mudando com Deus Rato Legal Se os frutos produzidos pela terra Ainda não são tão doces e poucos Quanto as peras da tua ilusão Amarra o teu arado a uma estrela E os tempos darão safras e safras de sons Quilos e quilos de amor Doutros planetas e zons Outras espécies de dor Se os cantos cultivados nesse mundo São duros demais e os solos assolados Pela guerra Não produzem a paz Amarra o teu arado a uma estrela E aí tu serás O lavrador louco dos astros O camponês solto nos céus E quanto mais longe tá a terra Tanto mais longe de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já, já, já